Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Pontual Games, links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje pra falar sobre um tema que chocou a internet desde ontem, desde domingo e tá sendo muito difundido durante o dia de hoje, segundeira. E é o tema qual que é? Sim senhor, Keanu Reeves em Death Stranding. É uma notícia muito louca que faz a gente pensar como que esse cara que é considerado hoje, por muita gente, um dos maiores atores de Hollywood, dos filmes de ação, se encaixando em Death Stranding. Bem, vou falar pra vocês, e caso queira saber disso tudo, já vai deixando seu like, se você ainda é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bem amigos, é inegável que Keanu Reeves é um dos maiores atores de sua geração. Ele fez clássicos como os Velocidade Máxima, fez clássicos como 47 Runins, Knock Knock, John Wick, toda a série, e, claro, Matrix. Matrix é, sem dúvida alguma, algo que mudou a indústria do cinema. Existe o antes e o depois de Matrix. Porém, Keanu Reeves viu sua popularidade se tornar cada vez maior, justamente por sua vida pessoal, muito tranquila, sem muito mimimi, e também sendo uma pessoa ímpar em suas atitudes. Ao ponto de ter atingido o estrelato aí, recentemente, sendo chamado até mesmo para o Toy Story 4 e para outras mídias, como no caso de Cyberpunk 2077, exatamente. Você que tá assistindo aqui agora esse vídeo, com certeza já deve saber que Keanu Reeves vai estar no Cyberpunk 2077, e vai ser um cara que irá lhe ajudar durante a campanha. Porém, o que ninguém sabia, que muitos não sabiam, é que Keanu Reeves foi cogitado fortemente para fazer o papel do vilão de Death Stranding no jogo Death Stranding, né? Então, bem, a notícia foi que ele foi recomendado por gente muito importante ali na produção de Death Stranding, porém, o Kojima, ele ficou meio sem saber o que fazer, e acabou preterindo o nome do nosso querido Keanu em favor de Mads Milkinson. E é engraçado, porque Mads Milkinson, em seus últimos trabalhos, foi justamente o Polar, que é quase que um clone de... John Wick. Pra quem não assistiu, ambos filmes fazem alusão a um mercenário aposentado ou aposentando, que só quer viver a vida em paz. Verdade. É basicamente o mesmo filme, com muitas coisas parecidas. Ambos filmes são muito bons, eu tenho como preferência o próprio John Wick, porém, não tiro o mérito do Polar ser um excelente filme também. O engraçado é que Mads Milkinson é, sim, um grande ator, ele tem altos filmes legais na sua filmografia, como, por exemplo, 007, Cassino Royale, Clash of Titans. A gente tem vários filmes bons dele, tem a série espetacular de Hannibal no seu currículo, é um ator muito bom também. Foi muito também discutido se Mads Milkinson poderia ser o Geralt em The Witcher, a série da Netflix, porém, o título também ficou com o Henry Cavill. Pelo menos, dessa vez, o nosso querido Mads, ele levou a melhor. O Hideo, ele comentou, Originalmente, recomendaram-me Keanu Reeves, mas eu queria o Mads. E ele diz que, ele acha que o Mads, de certa forma, ele acabou ficando, ah, mais ok pra aquele personagem. Eu fico bem na dúvida, porque a real é que Keanu Reeves, ele sempre mostrou que se adaptou muito bem a todo tipo de personagem. Seja um advogado que está lutando contra o diabo, ou até mesmo como um super matador, um samurai e um apaixonado. Keanu Reeves é um cara que tem muitas vertentes e seria muito interessante. Infelizmente, quando eu ouvi essa notícia, eu esperei, ah, Keanu Reeves pode estar em Death Stranding? Keanu Reeves, ele tinha um personagem? Não, Keanu Reeves, ele não vai estar em Death Stranding porque ele foi preterido em relação ao Mads. Porém, seria interessante realmente a gente ver o Senhor do Hades interpretado pelo Keanu. A verdade é que, talvez, o Mads, ele tem carne sim pela sua afeição, pela sua cara, ele tem um tom ali meio de maluco, que ficou muito bem adaptado no Hannibal, que, talvez, encaixe mais com o personagem em si. Entende? O Keanu, não sei. A gente não viu, a gente teria que ver. Infelizmente, não veremos porque assim Kojima quis. Porém, é claro, continuo apostando muito em Death Stranding e continuo, sim, apostando muito no trabalho do Mads. Como eu disse, é um grande ator, excelente ator. Tem seu currículo aí, excelentes filmes e excelentes séries. É fantástico o trabalho que ele fez em vários desses filmes, como eu disse. Caso tu queira comparar o trabalho de ambos, do Keanu e do Mads, eu justamente recomendaria que vocês assistam Polar. Que, por mais que seja um filme um pouquinho, vamos falar assim, mais... Talvez até mais barato, mas essa não seria a palavra. Seria um pouco mais cômico do que o próprio John Wick. Dá uma olhadinha e compare. São dois personagens muito parecidos, com dois filmes muito parecidos. Aí tu vai poder tirar a ideia de quem ficaria melhor. Tá ok? Então, guys, essa era a notícia. Hideo Kojima, doidão, preferiu o Mads. E vocês? Quem vocês prefeririam? Keanu? Mads? Deixem nos comentários. Beleza? Então, guys, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se tenham curtido, não esquece do seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever no canal. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, falou, baguinha. Aquele abraço e fui! Tchau!